Que começa agora... Eu faço uma pergunta pra você. Qual seria e qual foi o impacto da manifestação de domingo para o governo atual? Tô falando isso porque o presidente Lula preferiu não comentar durante um evento no Palácio do Planalto sobre o ato promovido por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em São Paulo. O petista foi questionado por uma jornalista sobre o assunto, mas ele preferiu não falar. Eu achei a jornalista, porque é difícil também quando você está numa coletiva, você precisa da educação, da elegância. Ela foi muito elegante. Como ela conduziu, a pergunta tá aí e o Lula preferiu não responder. Parece que essa é a pergunta dela. E se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem. Pessoal, vamos lá. É isso, passar para o ministro Rui. Bom dia a todos. Parabéns à ministra e à senhora do presidente Lula e de testemunhos públicos de cada unidade regional. Obrigado, ministro Rui. Uma bela confusão. Ele comentou, opa, acho que eu vou no toalete. Ah, entendi. E aí ele levantou. O Lula acabou vazando da coletiva. São várias perguntas que ainda tem um questionamento, né? Da imprensa ou você que tá assistindo a gente. Inclusive as emendas, né? O acordão que foi feito com o Lira. O Samy trouxe aqui. 20 bilhões, né? Isso foi na sexta passada. Na sexta passada. Jornal da semana passada. Não, eu tô colocando de coisas factuais que precisam ser resolvidas. O Lula vai fazer uma viagem, agora que a gente sabe, vai encontrar o Maduro. E, entre outras perguntas, que a gente não tem a resposta deste governo. Mas, vocês estão com saudades do Ciro Gomes? O Ciro Gomes. Opa, Cirão da Massa. Cirão da Massa. O Cirão tá sumido. Ele é uma figura importante, né? Importante. Na política. Ele sempre mexendo no barão. Ele nunca mais vai sair. Não é verdade. Todo ano ele fala isso. Não é verdade. Parece que ele tá... Ele não vai sair. Todo ano ele fala mesmo a Madanha. Ele está sendo sondado por um prefeito de Juazeiro. Fiquei sabendo. Será que ele vai pra uma prefeitura? Você sabe que ele tem um poder e... Tem duas Juazeiros, né? Você tá falando da... Do Norte ou do Sul? Aí você pesquisa de perguntar uma coisa que eu não sei a resposta. Não sei. Qual o Juazeiro? Como você traz a Norte e você não sabe também. Mas é a prefeitura. O que eu trouxe mais interessante... Cadê o Ciro? Cadê? O Ciro... O Juazeiro do Norte. Do Norte. Está completamente apaixonado. No final de semana, ele foi no navio da Xuxa. Ah, mentira. E é uma cena inusitada. O que a gente não faz pela nossa mulher... Você sabe muito bem. Muitas vezes a sua mulher te coloca em situações que você... A festa fantasia. É desagradabilíssima. Isso. Festa fantasia. E olha o Cirão ali, tem mais fotos aí. Esse é o navio aí que teve da Xuxa. Essa foto é maravilhosa. Fazendo o X. Não fez o L, mas fez o X. Dançando... Olha o óculos do Cirão. Dançando e lariê. Tem mais aí. Tem vídeo do Cirão. Que situação, hein? Que constrangimento. Que papelão, hein? Que papelão. Cirão. Cirão, dá uma segurada aí. Nunca precisou, hein? Olha aí, ó. Ele lá com a Xuxa. Eu acho que a mulher dele já foi Paquita, né? Provavelmente. É bonita a mulher do Ciro. Ela é muito bonita. O Ciro sempre com belas mulheres. É uma salva de palmas. Ele é um galante a dor. Ele pode participar do Corno Repórter. Sim, pode. Em breve a gente pode ver um Repare Bem aí. Repare Bem. Não quem te torça. A gente quer que o matrimônio... Muito bem. Um abraço, Ciro. Cirão, que você curta aí essa parte aí que é o matrimônio e coisas que as nossas mulheres nos constrangem. É isso aí. Ó, Samir, essa é uma iniciativa bacana que temos nos Estados Unidos. Acho que falta um pouco, como você tem posse e dinheiro, você nunca ajudou a GV. Mais uma faculdade de medicina lá de Nova York deixará de cobrar pagamentos dos seus estudantes após receber, sabe quanto? Uma doação de um bilhão de dólares, quase cinco bilhões. E o incentivo para essa mudança no regime da faculdade de medicina, que chama Albert Einstein, que fica no Bronx. Não sei se você conhece essa faculdade. Partiu da querida Ruth Goldsman. Ruth. A gente é Ruth. O nome dela é Ruth, o marido é um bilionário e o que ela fez. Por isso que a iniciativa privada é tão importante, inclusive no nosso país. Pegou recurso próprio do marido que faleceu, ao invés de ficar só com a herança, ela incentivou, porque ela já foi professora dessa faculdade, a ajudar os alunos a não pagarem e formarem médicos. Seria uma coisa bacana, você sabe que o nosso ensino é uma porcaria, então tem uma iniciativa que não é do Brasil, mas é diretamente dos Estados Unidos. Eu achei fantástica. Olha lá o professor. Olha o Samy. O Samy é um campeonato de abóbora. Foi o máximo que ele fez. Parece um psicopata. A gente vai ter bomba dentro da... Parece coriga. O Samy é formado em Harvard, né? Sim, claro. Bom, o Samy tem um nome em Harvard. Um estudo em Harvard. Calçado da fama. Mas a inteligência do Samy é surpreendente. Artificial faz consultoria para a grande empresa. Por falar em inteligência... E ele gosta de mandar embora funcionário. Eu acho que foi bem isso. O mercado se adapta. O que o Samy fez foi criar a inteligência artificial... Tem só o SBT. Para substituir... Celso Ponteoli está na mira. Mas, ó... Já que você puxou a inteligência artificial... E eu faço aí uma deixa sempre que improviso muito bacana... Esse é um assunto que vai pegar neste momento. De olho agora, os ministros do TSE... Vão se reunir, Emílio, para aprovar o quê? As regras em relação a tudo que envolve a inteligência artificial... Nas eleições de outubro desse ano. Então, é o seguinte... O que vai acontecer? Se você cria... A gente já sabe que tem a deepfake... Coloca o próprio Morgado... Me mostrou que ele fez um vídeo... Onde ele editou a voz... Ele escreveu a... Você escreve e o cara fala... Com a própria voz. Isso é um problema. Como vai ser resolvido... Eles vão ter a resposta... O Dudu... O Dudu está muito bom. Ele lançou agora... Um canal... Ele lançou um canal... Como é que chama? Vou te falar... O canal é o seguinte... Que é uma bela sacada do Dudu... Chama... Tudo bom? Como é que você está? Bem beijo. Como será que seria? Como será que seria? É isso. É como será que seria? Ele fez... A mistura do Bolsonaro... Com o... Enéas. Tem aí, Reginaldo? Tem? Eu te mandei? Você mandou de ontem. Eu mandei de ontem. Mas ele fez... É um pouco mesmo. Ele fez... Ele fez... Você entrar lá... Coloca no Instagram... Como será que seria? Ele fez o Calabreso com a voz do Mano Brown. Está fantástico. Não, então... Mas esse aí... O Toninho Tornado. Esse aí... Esse aí eu não sei. Você podia ter mandado um pouco antes, né? Faltou produção... Não, eu mandei errado. Então vamos... Desconcentrar um pouco no programa. Bolso... O discurso do Bolso... O Balde perde um pouco o dinamismo, mas... O canal... Não, perdeu totalmente o dinamismo. O Balde... O Reginaldo chega às 7 da manhã... Podia ter mandado um. O que está aqui em MP Troca? Em MP Troca. Ele mandou direto. Ele mandou o áudio. Em MP Troca? É. Então vamos lá. É que agora eu estou... Agora espera, pô. Agora parece o Silvio lendo carta com aquele óculos. Calma, Reginaldo JP. Mas olha só. Foi aqui avançar. Avançou. Enviar. Foi. Enviar. Aí. Cozinha, foi. Já era? Foi, Reginaldo? Vai lá. Por que MP Troca? Porque ele consegue... Arquivo de áudio. É o... Você viu quem está zoado? É o Pedro Manso. Ele está com demência. Você ficou brincando? Você ficou brincando? Coisa séria. Coisa séria? Não tem graça. Não, mas o dele fez um... Mas vê se... É esse o que eu te mandei, Reginaldo? Está baixando, né? Então é o seguinte. Eu... Se você fala, você consegue identificar. É o discurso do Bolsonaro que ele fez no caminhão. Certo. E é uma mistura. Do professor Enéas. Lembra do professor Enéas? Mas fica muito... Ó, vou ouvir, ouvi. Quando eu faço o decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele mandou uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não entitar um decreto de estado de sítio. Bem bolado. Então, mas... É bom, é bom. Não sei se é bom. Se você explica. Na verdade... Eu prefiro... Eu prefiro... Tem o... O Nilson César. O Kiko e o Nilson César. É sensacional. O Kiko e o Nilson César. Pauta para o porinho de sítio. O Kiko e o Nilson César. É muito bom, né? Aliás, é o narrador que faz a versão brasileira do Kiko. Ah, sim, exato. Do grande dublador. O Nilson Machado. O Nilson Machado. Aliás, um abraço para o Nilson Machado. E é um trabalho árduo, que você precisa estudar a voz, né? Pelo que o Samir me explicou, 11 minutos tem que pegar a voz limpa da pessoa para depois... Viu o índio, que mandou tudo errado. Mandou com risada atrás. O índio? Não, é que o Zuckemi ficou me apurreando para fazer o dele. O índio agora está fazendo lá de futebol. Ele é bom. O índio é bom. Índio. Belo zagueiro. Belo zagueiro. Muito bem, meus amores. É isso aí? Reginaldo Show. Tem mais? Tem várias aqui. Tem várias? Tem muitas. Já prechou hoje, hein? Não, é o seguinte. Eu sempre faço várias, mas às vezes eu tenho a... Administro tempo. Eu tenho a felicidade de passar a bola quando o programa é curto. Mas hoje você pode... Você sabe que tem uma falta. Hoje você pode... Posso me soltar? Eu estou caindo pelas tabelas. O Samir me parece um pouco abatido. O Samir acredito ou ele está com dengue, ou ele está com covid. Ou é mal olhado. Vai passar para mim, né? Ou inveja. Ou é encosto. Ou então é encosto. É encosto, eu estou achando. Mas o Samir não está... Mas ele é muito profissional. Eu estou meio... Legal, hein? Quando começa a gargantinha... Não, mas não está... Não está pegando ainda. Não está pegando. Bom, ninguém, absolutamente ninguém, vamos para as notícias agora, falou do México. O México está vivendo agora uma coisa caótica. O Méxicozinho, o Méxicozão. A cidade do México, uma metrópole com quase 22 milhões de habitantes, enfrenta, Emílio, uma grave crise hídrica. À medida que um conjunto de problemas são agravados pelo impacto do quê? Das mudanças climáticas. Estão falando que está faltando água e pode acabar a água no México. Não sei se vocês ouviram falar sobre esse assunto. É uma coisa que nos preocupa. Aí vem sempre uma narrativa, né? Tem os... Claro. O Algor, que o Alpeta gosta tanto, né? Que não sei qual que é o problema, mas vários bairros sofrem com a falta de água. É o El Ninho. É o El Ninho. É. Está sem chover. Esse é o ponto. Tem lugar que está chovendo muito, tem lugar que está chovendo muito. É o aquecimento, não tem mais água. Mas a falta de planejamento. Acredito que é o Obrador. Conhece o Obrador? O Obrador também vai ter eleições lá no México. Não sei o que vai acontecer. Mas está faltando água. Emílio, você viu o Biden tomando um belo de um picolé, um sorvete de massa? Você viu? Não vi. O puto é maravilhoso. É o seguinte. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que você está vendo aí, está tomando um sorvete de casquinha, que é um clássico, né? Sim, sim. Sorvete. Só que eu estou perguntando para ele quando que vai ter um cessar-fogo, né? Entre Israel. Perguntou na hora do sorvete. Na hora do sorvete. Pô, cara, que papelão. Ele falou, ó, a minha esperança é que vai ter um cessar-fogo. Eu falei com quem está cuidando disso. Mas você vê que um líder, né? Tudo bem que é um momento que o cara quer ter um pouco de carisma, mas eu acho que com uma casquinha na mão... Esse tema não se base. Ele não vai resolver muito. Passa muita credibilidade. Não, não dá. Olha que bonita. Está lá o secretário. Que avulso, cara. A presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos. Mas dá um pouco de aflição, porque você vendo o bairro, parece que ele vai cair a qualquer momento. Vai derreter. Ele está igual a casquinha no sorvete. Uma hora vai derretendo. É, vai derretendo. Vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. É, o que vai acontecer, só para finalizar, que é a previsão dessa guerra, pelo que eu sei, né? O primeiro-ministro de Israel foi abordado sobre o assunto. E tem um plano, obviamente, para acabar. Mas o que vai acontecer, meu querido Samidana, no final, se acaba esta guerra? Pela lógica do Netanyahu, ele disse que as forças israelenses vão derrotar, obviamente, o Hamas, mas vão tentar controlar aquela situação que é na faixa de Gaza. Então, assim, acaba a guerra? Ele prometeu que acabaria com o Hamas, mas não dá para o exército abandonar a região. Você sabe que no passado... Principalmente que ainda tem reféns, né? Exatamente. Então, é uma situação que ainda Israel vai permanecer no local. Então, tem muito o que acontecer. Com uma casquinha na mão, eu não acho que o Joe Biden pode resolver... Outra no carinho. ...esta situação. Certo? Certo. Então, encerra aqui a resenha. Já encerrou? São sete. Então, homenagem ao animal? Omenagem ao animal?